Nós adorei! Salve! É para a pretinha! É para a pretinha! Mas salve para mais visita que está na frente! É para a pretinha. A pretinha equipe. Vou fazer sempre o que está. Vou fazer a pretinha. Vou fazer o que está na piada, Gerardo, que está o que está a pretinha. Vou colocar os textos... Para o que está no final,